Fala investidores, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre ações que também pagam dividendos quais ações eu tenho e quanto eu recebi de cada uma delas. Let's go! Como vocês já sabem, eu compartilho aqui toda a evolução da minha carteira aonde é visto, quanto eu invisto, quanto eu tô recebendo, tudinho aqui eu mostro pra vocês e a minha carteira pessoal, tá? E muita gente me pergunta se ações também pagam dividendos e sim, ações também pagam dividendos, mas é de uma forma um pouco diferente do que os fundos imobiliários como vocês sabem, fundos imobiliários pagam todos os meses, ações não geralmente elas pagam a cada 3 meses, a cada 6 meses ou até mesmo uma vez por ano porém, tem algumas ações que pagam todos os meses mas calma lá que eu vou mostrar quantas ações eu tenho aqui e quanto eu recebi de cada uma delas antes de tudo, se você estiver na mesma jornada que eu, criando seu patrimônio se inscreva aí no canal porque a gente vai passar muitos e muitos anos junto aqui fazendo essa jornada vai ser 5, 10, 20 anos, eu vou estar sempre junto aqui com vocês, construindo nosso patrimônio até a nossa liberdade financeira, beleza? Se inscreva aí! Então vamos entrar aqui no aplicativo No Invest, eu invisto pela No Invest pra quem não sabe, muita gente pergunta, é o No Invest Então, esse aqui é o meu patrimônio atual, vou mostrar aqui pra vocês eu tô com 19.163 e em fundos imobiliários eu tenho 4.623 que representa 24% da minha carteira eu já falei isso aqui, eu quero aumentar essa porcentagem, em vez de ser 24 eu quero que isso chegue lá pra uns 60 e de ações estrangeiras, ou seja, BDR eu tenho aqui 57% da minha carteira que representa um valor de R$11.055 e tenho também ações aqui nacionais que representam 10% da minha carteira e é um valor de R$1.973 e tenho também aqui alguns ETFs que representam só 7% da minha carteira pretendo aumentar também que tá R$1.471 mas vamos falar aqui sobre as ações que me pagaram dividendos eu vou clicar aqui em proventos e vou mostrar pra vocês aqui mostra toda a minha carteira, eu vou clicar em ações que primeiramente são as ações nacionais aqui do Brasil não é BDR então no mês de janeiro eu recebi R$0,21 como vocês podem ver, foi um valor bem baixo porque foi uma única empresa deixa eu ver qual foi que me pagou aqui foi a B3, a nossa bolsa de valores ela pagou R$0,21 pra mim e aí no mês de fevereiro eu não recebi nada porque não teve nenhuma empresa que pagou nesse mês de fevereiro pelo menos aqui na minha carteira e aí no mês de março, que é o mês que acabou de passar eu recebi R$9,00 nas ações brasileiras e agora vamos ver aqui nos BDRs que são ações estrangeiras ou seja, empresas como Coca-Cola, Microsoft e assim vai em janeiro eu não recebi nada em fevereiro eu recebi R$0,07 que foi, deixa eu ver quem foi que me pagou foi a Apple, eu lembro, só tinha uma ação da Apple ela me pagou R$0,07 por uma ação agora eu tenho duas, eu comprei mais uma e aí no mês de março, que foi o mês que passou já foi o mês que me pagou mais dividendos referente às ações e pagou R$14,40 e aqui foram, deixa eu ver quais as empresas foram foi a Microsoft, que ela me pagou R$8,42 e a McDonald's que me pagou R$5,98 totalizou aqui R$14,40 e agora juntando tudo minha carteira ações, BDRs e fundos imobiliários no mês de janeiro eu recebi R$0,21 fevereiro eu recebi R$12,37 e no mês de março que passou juntando ações com fundos imobiliários e BDR deu um valor de R$50,72 e R$0,27 pois é, um valor muito legal juntando os dois e por que que eu invisto em ações e fundos imobiliários? basicamente é para deixar a carteira mais protegida e mais diversificada porque as ações que eu tenho aqui eu tenho ações de crescimento ou seja, eu invisto pensando no crescimento no valor da cota e ações também que pagam dividendos aquelas que vão me pagar com uma certa frequência dividendos porém, não são todas as ações que pagam dividendos todos os meses eu pretendo mostrar aqui no canal ainda quais ações eu tenho e o por que eu investi nelas eu não mostrei ainda tudo de uma vez só porque eu quero que vocês entendam o motivo pelo qual eu investi em determinada ação eu não quero que aconteça de vocês copinharem minha carteira aqui sem entender o racional por trás isso é muito importante por isso que eu sempre falo estudar para depois aportar é importante entender o movimento que você está fazendo por que você está investindo em determinada empresa beleza? se vocês já querem saber quais BDRs eu tenho clica nessa playlist aqui que eu estou mostrando BDR por BDR por que eu tenho elas e quanto eu investi em cada uma delas então é isso aí galera se vocês curtiram esse vídeo sério, deixa o seu like se você não é muito importante e é isso aí vamos continuar estudando continuar investindo até a nossa liberdade financeira beleza? tamo junto demais tchau tchau tchau